E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera aqui que eu vou falar é o Rafa, estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Dying Light, mais um vídeo aqui da nossa aventura aqui na cidade de Hara. E bom, no último vídeo a gente ficou de encontrar a Jade depois de ter feito aí algumas missões e chegado aqui na cidade velha, né? E aí a gente fez algumas coisas, mas a treta aí agora é chegar na cidade de Hara. Como eu disse a vocês, eu ia fazer algumas missões secundárias em off, né? E eu fiz, de fato, já. Eu alcancei o nível 12 de sobrevivência e com isso eu consegui como recompensa aqui o gancho, que é muito bom, cara. Ajuda bastante na locomoção aqui pela cidade. Bom, eu estou no lugar aqui que eu estava fazendo uma missão antes, só que terminei desistindo que é muito longa. E tipo, a missão é tipo um carinha que está dentro, está chamando a atenção de zumbi com música, que ele se acha o voodoo, tá ligado? Bom, deixa eu descer aqui. Estou com muito pouca poção de vida, deixa eu fazer aqui umas poçãozinhas extra de vida, porque tipo, a gente vai para uma missão agora, eu não sei o que a gente vai encontrar. Kit médico natural não, que é do normal. Eu não sei o que a gente vai encontrar, então é melhor se prevenir, né? Normalmente missões assim é melhor o cara estar de boa. Aí, fazendo missões secundárias, velho, a gente consegue muito recurso, muita coisa. Tipo, fora também que você farmando aí pela cidade, você consegue muitas coisas boas, né? Aí, dá para a gente recorrer. Epa! Deu errado ali a puxada. Muito bem. Eu não vou nem perder meu tempo com esses caras dessas... Com essa galera. Não vale nem a pena. Bom, Jayden está por aqui, agora eu não sei onde. Bom, pelo que eu entendi, ela está aqui nessa base. Muito bem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para pegar, né? Bom, aqui está fechada, para arrombar. Arrombar um... Opa, aqui. É, foi tranquilo. Eu não vou abrir não, vou para ele ver aqui. Estatueta. Vamos ver o que tem aqui, né? Porque tem... Caraca, sério, não tem nada aqui dentro. Tá, né? Tudo bem. Muito bem. Vamos ver qual é a treta agora. Ah, Deus. Jade! Jade! Troy, é o Crane. O Rice capturou a Jade. Ele aprendeu no museu em algum lugar. Sabe do que ele está falando? Sim, aquele lugar foi construído como uma fortaleza há muitos anos. Rice está usando o museu como quartel. Crane, você não pode ir lá. Você vai cair numa armadilha. Não, não, não. Não é sutil o suficiente para ser uma armadilha. Mas tem que ter uma maneira de entrar, não é? Algum jeito de surpreendê-los. Eu não sei, mas deixe-me pensar. Talvez Tarik possa ajudar. Ele é o curador do museu. Deve saber algo sobre os esconderijos no subterrâneo da fortaleza. Ótimo. Vou falar com ele. Ok. Tem um prédio com um jardim no terraço. Você encontrará o Tarik lá. Boa sorte, Crane. Escuta. Se puder, encontre algumas armas novas para você. Vai precisar. Curioso. Muito curioso. O cara pegou a Jade, velho. Miserável. O bicho está sempre à frente, velho. Incrível. Bom, por enquanto está tranquilo. Não tem mais nada para pegar. Encontro o responsável do museu. Vamos subir ali. Esse gancho é bom, mas ainda falta dar um upgrade nele. 200 metros para chegar. Eita, porra. Porra, velho. Eu não entendo. Tem hora que pega no lugar, tem hora que não pega. Ô, danado, velho. Muito bem, estamos chegando aqui. Dei um corte aí, porque só ia chegar aqui mesmo. Acho que deve ser esse cara aqui. Então você é o novo corredor? Eu sou o Badran. Não sou bonito, mas coloco dinheiro no bolso de vocês. Dinheiro de verdade. Meu sentinela localiza predadores potenciais e o runner balança uma bandeira vermelha na frente dele. Eles perseguem em você até que você escape ou eles arranquem a sua cabeça. Eu aceito ambos os resultados. Quanto? Você está começando, então a recompensa seria pequena. Mas isso aumenta conforme os seus sucessos aumentam. Acho que é tipo uma disputa. Ah, te lascado ele. Tarik? O que você quer? Nós não temos nada aqui, só alguns restos de comida. Relaxa, a Troy me enviou. Troy? Graças a Deus. Eu fiquei muito nervoso desde que encontrei o garoto. Ele não tem ninguém para cuidar dele. Mas eu não sou tão bom com crianças. Não é por isso que eu estou aqui. Mas a Troy prometeu que enviaria alguém. Preciso entrar no museu. O museu? Mas a Troy disse que alguém viria para ajudar. Ela prometeu. Ok, Tarik. Você me diz como entrar no museu e talvez eu possa resolver o seu problema, tá bom? O Rice controla o museu e ele te mataria num piscar de olhos. Então é só não deixar ele me ver. A Troy disse que você era o curador e que se alguém saberia o caminho, seria você. Então, o que eu tenho que fazer? Você teria equipamento de mergulho, por acaso? Não. Que azar. Há uma entrada subterrânea na Lagoa da Esmeralda, mas seria um longo mergulho sob a água. Você provavelmente se afogaria. Bom, provavelmente não é com certeza, então... Acho que eu vou tentar. Curioso. Curioso. Tem uma galera aqui, tem algumas coisas aqui... É o de sempre. Beleza, vamos lá. Fala com esse cara aqui. Se você está procurando comida, vai ter que esperar e pegar sua ração, como todos. Não é por isso que eu tô aqui. Eu sou o Crane. Sou um runner. Tem alguma coisa que eu deva procurar por aí? Estamos em falta de tudo. Comida, água, remédios. Você não espera que a cidade velha seja mais pobre do que as favelas. Mas é, tenho que admitir. Isso me fez pensar sobre os rumores a respeito de um grande depósito escondido em algum lugar da cidade. Pena que a única pessoa que saberia se é verdade é Tabith Erdal. Mas você não vai conseguir nada com ele. Onde é o encontro? Pela cidade. Ele não é perigoso. Ele é só... difícil. Ele é o antigo secretário da cidade. E ele pode ser extremamente burocrático com relação a essas coisas. Tente não matá-lo. Mas se você tiver que matá-lo, eu vou entender perfeitamente. Diga aí. Curto e grosso. Botei o cara aqui pra vender coisa. Não, mas tá de boa. Vou mexer com essas coisas agora. Focar aqui na missão. Nossa velha, é 400 metros daqui. Vou fazer um pequeno corte pra poder me aproximar lá do lugar onde a gente deve ir. E assim que eu terminar, assim que eu chegar na verdade, aí eu volto aí com vocês. Beleza? Bom galera, chegando aqui. Eu tô perto do lugar. Logo ali à frente. Vamos ver se eu acho a entrada, né? Acho que é por aqui. Mais. Só não sei onde... Ali, ó. Rapaz. Será que ele vai aguentar ver chegar? Sem o equipamento de mergulho. Vamos lá, né? Deixa eu ver... Passando pra cá. Subi o tiquinho aqui. Opa! Um arrasinho. Bacana. É bom pra mim, dá pra dar uma respirada. Pronto, e aqui estamos. No coliseu. Talvez tem alguma coisa por aqui que dá pra pegar. Bom, tem aqui algumas coisas, mas não pode abrir, não. Guarnição do Ryze. O quê? O que? A Troy sabia exatamente a qual museu o Ryze se referiu. O local foi originalmente construído como uma fortaleza, e agora é o maior posto avançado do Ryze no Setor Zero. Tenho que chegar lá antes que Jade se machucie. Muito bem, aqui estamos. Deixa eu ver... O que é que iremos encontrar por aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Tem não, tá de boa. A gente ainda tem que dar umas mergulhadas aqui, de vez em quando, velho. Isso é meio tenso. Tem umas passagem aqui muito loucas. Amei, irmão. Que viagem. Eu acho que é por aqui, tá ligado? Que nada. É, tem uma passagem aqui. O caminho é aqui. E com isto... Chegamos. Beleza. Top. Meio tenso aí. Mano. De novo, velho. Sai do caminho. Bora lá, vê o que é que nós achamos ali. Tem ali... Um, assim... Um... 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 Que nervoso, velho Que nervoso Opa, aqui, velho Corredor Vê as ideias Ih, eu vou sair por onde aqui? Porra, velho Cadê? Aqui Nossa, maluco Que Que bad Também pra cá, pra cá Beleza Aqui estamos De novo, não Eita, começou aquela treta dela Vem, mas esse bicho não toma antizina nem, velho Engraçado que aqui dentro não pode usar o gancho Por que eu estou prevendo, merda? TROY Entrei Essa foi a parte mais fácil Você sabe disso, não é? Você é péssima incentivando alguém, Troy Não é meu trabalho Mas boa sorte Beleza Nossa, velho O cara Meteu a cara ali do bagulho Engraçado que tem uns caras ali Eu vou fazer umas flechas, velho Na moral Se não der certo Eu mete o bala na escada Pronto, morreu ali Muito bem Deixa eu ver como é que está a situação da minha arma Ela está carregada, velho Dá para trocar uns tapas Muito bem Deixa eu pegar minha flecha de volta E vamos seguir para cá Aquela ceninha bolada como sempre Tem que ter É delay Nos encontramos de novo Da última vez você me tirou uma coisa preciosa Agora eu peguei uma sua É muito tarde para negociar comigo, Ryze Eu vou sair daqui com a Jade Ou com essa mão que você ainda tem Escolhe com cuidado Não pode simplesmente exigir tê-la, Crane Você tem que demonstrar algum esforço primeiro Ataquei! Eita porra Agora começa o fight Te peguei, desgraçado Bicho, o vidro é brindado Para o cara antes que ele fuja de novo Muito bem Nossa, velho Muito bem Consegui matar o cara É o melhor que pode fazer Posso fazer isso o dia todo Opa, corre Eita, caralho Cadê os caras, hein, velho Olha, tem um negócio aqui Espingada Os caras agora estão em cima Eita, não consegui subir não Fulera Cadê os caras, hein Cadê os caras, hein Red shot Eita, caralho, corre Eita, caralho, corre Eita, caralho, corre Pobre Jade. Ela está tão sozinha sem você. Ela está esperando você. Vim encontrá-la. Muito bem, deixa eu ir por aqui, porque eu vou conseguir recolher os itens que eu não peguei. Recarregar aqui, né? Munição, porque ninguém é de ferro, né? Não, 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 não. Encontre ela, Crane. Rápido. Ela não vai esperar para sempre. Não entendi qual é a ideia aqui. Ah, é para baixo. Crane, Crane, Crane. Jade está morrendo de vontade de te ver. Muito bem. Agora você está ferrado. É o melhor que pode fazer? Bora, peste. Bota a cara. Porra. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Corre. Corre. Ai. Esse negócio de ficar muito perto também não é muito bom, não. Ela vai receber uma visita logo. Depressa, Crane. Vamos, Crane. Continue tentando. Encontre-a antes que ela seja devorada. Pega ele. O que estão fazendo, velho? O que estão fazendo? Oi! Eles estão passando Tomi, headshot Muito bem! Deixa eu vir aqui Vamos verificar esse lado de cá Nossa velho, que braba Não sei se é por aqui não, mas ta indo né Engraçado agora Meu gun chega ali? Não, não chega Rapaz, será que eu tenho que pular aqui E depois pular lá? Acho que é né? Eu não botei isso aqui a toa não É Eita porra Ai que bando de filho da puta Tome Boa! Agora deixa eu pegar aqui Munição completa do Riff Pra beleza Rapaz, tem zumbi que só apesta ali Muito bem Muito bem Agora deixa eu ver aqui o seguinte A missão é mata e os infectados Oxê Ó Dá um tiro ali ó Naquele ali já dá uma pipocada Pronto, matei todos Meu Deus E ele ta na vibe ai de se transformar na porra do zumbi Véi Véi Deixa eu coletar aqui as parada Muito bem, vamo invadir aqui o Borel Agora é hora da treta Jade A merda Merda, o que fizeram com você? Eu tô bem, Crane O Tahir bateu na minha cabeça antes de me jogar aqui Só Me dê um minuto Eu Vou ficar bem Você não tem o luxo de um minuto, escorpião Na verdade, o pouco tempo que você tem Você deve a mim Graças ao seu conceito das minhas antenas, Crane Eu ouvi cada palavra que vocês disseram Como acha que foi encontrada, senhora Aldemir Ou o bom doutor Camden Como acha que eu cortei a conexão entre os setores? Eu Sou o diretor desse filme E Como agora tem a pesquisa de Zero A GRE fará o que eu mandar O que faz de vocês dois Inúteis Vixe Vixe, velho Que braba Se bem me lembro, Crane Você se ofendeu ao ser comparado ao macaco treinado Mas olhe só pra você agora Dançando para a nossa diversão Você foi forte o bastante para se unir a mim Mas faltou-lhe o caráter apropriado Você vê isso como um exercício para reforçar seu caráter Rapaz Rapaz, que braba, meu irmão Eita peste Sai 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 Deixa a denga Vira da mãe Tome Muito bem Venha, vamos sair daqui Nossa, velho, que braba Deixa eu fazer um pouco mais de gazoa aqui Tipo, vai saber, né? Gazoa não, de primeiro socorro Nossa, velho Cadê aqui embaixo? É... aqui Que tenso Bora lá Eita, ela levou uma mordeira no pé, pô Ela foi mordida e infectada horas atrás Tão nobre da parte dela Tentar te esconder isso O mordedor pegou a minha perna Você só não precisava saber De novo Você tem que fazer uma escolha, Graeme Sua preciosa escorpião já vai se transformar E você também Quem vai receber a antizina? Quem vai ter uma esperança de vida para além deste encontro? Vixe, velho, que braba Vixe, velho, que braba Vixe, velho, que braba Vixe, velho Vixe, velho Vixe, velho Se eu vier Porra, que merda O negar vai morrer também Sim, é pra ir pra uma daqui Jade, onde você está? Jade? E aí aqui é Não, não é que não Ali, exit, saída Ué O que? Será que é aqui? Meu Deus, que treta, velho Eu sei que você queria tentar me salvar Nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você Oxe, velho, olha pra aí que doidera Mas é tarde demais pra isso agora É tarde demais pra mim Que bagulho louco, o cara tá tendo alucinação, tá ligado? Por um momento, eu te culpei pela morte do Amir Queria te matar Mas percebi que Era a hora do Amir Era a hora dele partir Que treta, velho Não De novo não A vida de todo mundo acaba, Crane Você não pode negar isso É inútil Meu irmão, que bagulho viajado, velho Na moral, é sinistro Chegamos aqui Chegamos aqui E um dia morremos E não há nada que possamos fazer pra mudar isso Merda Não Agora não Que viagem, velho Havia criança De novo não Ahn Oxe, doido Voltou pro mesmo canto A única coisa que podemos fazer neste mundo É fazer valer a pena Nossa, velho Muito louco isso aqui Isso aqui lembra uma vez eu jogando Batman Tem uma fase lá que tipo Espantalho parece Ou é o O Razagú Bota um bagulho no Batman Ele fica nessa Essas alucinações assim também Muito louco A vida do Amir acabou E agora ele se foi A vida do Rahim Também Nossa, velho Que viagem Se sacrificar minha vida significa salvar a todos em Haram Então é o que eu quero Que braba Oxe, doido Que porra é essa? Nossa, velho Que bagulho louco doido Não tire isso de mim, Crane Eu nasci prematura O médico não achou que eu fosse viver Descer um pouquinho aqui que tá muito alto Mas eu lutei Fiz um grande esforço Eu lutei e trabalhei muito Cadê? Pai pra onde? Me tornei uma campeã Me tornei a escorpião Deixei minha marca no mundo Oxe, ele tá subindo, tá ligado? Agora não Por favor, agora não Deixa eu te salvar Deixa eu te salvar Não Droga, não Não me obriga a fazer isso Porra, doido Ela se transformou, velho Oxe, velho Oxe, velho Você, você, você e você Vão lá e matem eles Que bad, velho Você ia ficar olhando, hein? Deu carai, velho É doido, a nega, ela era lutadora, tá ligado? Eita Eita Essa é a obra natural das coisas, Crane Matar ou morrer Comer ou ser comido Que bad, velho Que bad, que bad, que bad Adeus, gente Eita Eita Mate esse desgraçado Eita, agora vai rolar treta, ó Vocês americanos não sabem quando parar, não é? Nada do que você fizer fará a menor diferença É, filho da puta É tarde demais Acorda a cara aí Cadê ele? Tome na cara De novo Deu caralho, agora eu tomei Tem que tentar acertar ele Nossa, velho Aí é foda Porra, tá chegando mais gente, meu irmão Caralho, que bad Boa Já era, pai Toma Otário Olha pra isso A Jade morreu por essa coisa Caída aí no chão Eita porra O cara tentou matá-lo ainda, né Laranja Acho que o Ryze deve ter deixado cair Enquanto tentava desviar dos tiros, né Droga, essas sensuosas amostras de tecido Onde tá o outro pacote? Vá pro inferno, Crane Qual tá rir? Você tá bem ferrado, hein? Parece que essas feridas aí Não vão melhorar E daí? Então, me mate Não Eu devia Devia te deixar aqui pra sofrer É isso que você merece É? Então, por que não deixa? Você não é o tipo de serviço Que se deixa pela metade Vê o caralho Bicho é ruim, vô Troy L. Crane Crane? Você está vivo? Fantástico Troy, a Jade A Jade morreu Ah, não Bad, vai Que bad Sinto muito Sinto muito mesmo, Crane Sério mesmo O que aconteceu? A Jade salvou a minha vida, Troy De novo Ela morreu Me salvando Crane Você ainda tem que parar o ministério Foi por isso que a Jade se sacrificou Pra que você pudesse fazer isso O Cev tá aí Ele descobriu como passar a mensagem Sim Ele conseguiu Mas pra fazer isso Você tem que me encontrar Tenho que te dar o amplificador Que o Cev usou Para furar o bloqueio de comunicação Vou te esperar na zona de segurança Na metade do caminho Para a antena Na qual você vai ter que montar o amplificador Ok, Troy Tô a caminho Muito bem Agora, porra Cadê minhas coisas, véi? Ah, tá lá na frente Ih, véi Tem dois caras aqui, ó Será que eu consigo trocar Do seu homem morto Maldito Bora Deu a bixiga Isso aqui foi critical, vô Muito bem Deixa eu pegar minhas coisas de volta Pegar tudo Pronto Show de bola Vamos Finalizar aqui Ver o que é que vai dar Tanto eu quanto a Jade Fomos infectados E Ryze fez a gente lutar Por antesina Ela Ela deixou tudo pra mim Ela sacrificou a própria vida E quando se transformou Eu... Doutor Camden É o Crane Na escuta Crane Como está seu progresso? Encontrou a Jade Bem Sim Encontrei ela Recuperei as amostras De tecido Vou levar até você Mas primeiro preciso resolver Uma coisa Ok, Crane Mas lembre-se Que o tempo é essencial Eu sei, doutor Estou prestes a arranjar Mais tempo pra gente Mantenha o contato Muito bem Conseguimos sair daqui Do museu No caso aqui E também conseguimos Agilizar o procedimento Aqui Pra ganhar mais tempo E aí Felizmente no processo A Jade morreu Felizmente Bom galera Vou parando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não esqueçam de deixar um like Incentive ainda mais Esses tipos de jogos Aqui no canal Que isso é muito bom Quanto mais você incentivam Também jogos diferentes Mas eu posso trazer jogos diferentes Beleza? Então espero que vocês estejam Realmente curtindo Deixem o like Deixem o comentário Apresenta o canal Para pelo menos um amigo Amiga só que quer curtir nosso conteúdo E ainda mais meus queridos Um forte abraço Fiquem na paz Valeu Fui É nóis Poin